Olá pra você conectado aqui nas redes sociais da ABP, nós estamos começando a cobertura do 37º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o CBP, aqui direto do Rio de Janeiro. Nós estamos no Centro de Convenções Rio Centro, onde aí os participantes, eles já começam a chegar, a se inscrever aí para os cursos que vão acontecer ao longo do dia. Só pra você ter uma ideia, são 350 horas de atividades científicas, mais de 150 sessões, 21 conferências, 14 sessões de como eu faço, como eu trato, 16 opções de cursos, simpósios nacionais e internacionais, mesas redondas, sessões de casos clínicos, vídeos, pôsteres e muito mais. Então, você que está aqui também nas redes sociais da ABP, fique atento, porque nós estaremos aí ao longo do dia transmitindo ao vivo diversas entrevistas direto do stand, direto do estúdio preparado aqui, especialmente para o ABP TV, onde você vai poder conhecer um pouco mais aí dos palestrantes e também aí entender tudo o que vai acontecer no 37º Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Uma informação importante para você também aí é que a transmissão vai acontecer no YouTube e no Facebook oficial da ABP. Então, fique atento ao longo do dia, ative as notificações aí da nossa página no Facebook, do nosso canal no YouTube, para você não perder aí, portanto, nenhuma transmissão ao vivo. Uma última informação é que no final do dia você também poderá ver um boletim informativo aí com todos os detalhes do que aconteceu também ao longo de cada um dos dias do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Até a próxima!